E aí, fala galera, beleza? Jocodem aqui, seu bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Desse vídeo aqui pra vocês Um vídeo super da hora, que é um vídeo de batalha de ilhas Batalha que vai ser hoje Épica, mano, épica Vai ser a batalha de irmãos Lucas Neto vs Felipe Neto Felipe Neto vs Lucas Neto Então todo mundo vai deixando seu like, que é muito importante Se você deixou seu like, comenta Hashtag like aí nos comentários, todo mundo comentando Todo mundo comentando, comentando, comentando Se você gosta dos irmãos Neto, comenta a hashtag Irmão Neto aí, beleza? E se você acha que vai ganhar essa batalha aqui Se você acha que é a coruja, que é o Felipe Neto Coloca a hashtag coruja aí nos comentários Se você acha que é o Lucas Neto Não, vai ser foca mesmo, só porque você é chato Tá, obrigada, nóis Comenta a hashtag foca aí nos comentários Se você acha que é o Lucas Neto que vai ganhar Então todo mundo comentando E se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve Que eu vou estar mandando um salve pra todos vocês, fechou? Aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição É muito importante, segue lá Vamos chegar a milhares de seguidores E se você for novo aqui no canal, se inscreve Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá? Então se inscreve, tá? Se inscreve agora Como diria o nosso amigo Felipe Neto Se inscreve agora Ou vai bugar tudo, você vai morrer Não, tô brincando ainda, tá ligado? Mas se inscreve aí no canal que é muito importante Não chegar a 200 mil inscritos, é lá Afinal Eu sou o Felipe Neto Não, você é o Lucas Neto, tá? Bom, gente, tô aqui com o Sr. Teus Ele vai ser o Lucas Neto É nóis, vixão E eu sou o Felipe Neto E como vai funcionar essa série, galera? Basicamente a gente tem duas ilhas Aqui a língua do Lucas Neto E a língua do Felipe Neto Lembrando que vocês podem comentar Temos nos próximos vídeos aí E a gente vai ter um totem, tá? Esse totem a gente vai ter que quebrar Em uma batalha super frenética Que a gente vai pegar os itens aqui, ó Do Lucky Block A gente tem vários Lucky Blocks Aqui tem uma hotbar do Lucky Block Então se a gente abrir o Lucky Block E atacar quando quiser Mas é nóis, fechou, Teus? Fechou, fechou É basicamente, já deu seu Spawn Point Já deu seu retinho aí Tá, Game Rully É, tá Ai, meu mouse não tá pegando O Game Rully já tá ativado aqui Game Rully Que bom, cara Então já tá valendo, tá? Não tá ativado Só pra constar Ai, eu larguei Mano, meu mouse não tá pegando, gente É sério Ai, um bobo Como é sempre, né, JN? Como não sei Gente, quem quiser fazer a doação De um mouse pra mim Na realzinha Doa aí, tá? Fala aí Que eu vou mandar até meu endereço Pro botão Uhul Veio o Lobinho Lobinho, Lobinho Uhul Vamos lá Mano, chato Pá Aqui, ó Vem Lobinho Ei, esse é o seu do Spawn Point Cadê o meu também? Eu vou onde ele dá Spawn Point Cês lembram, né, que eu falei Eu dei Spawn Point Ah, ele não dá Spawn Point Spawn Point É, é uma jamanta Spawn Point É o tal da Mula Sabe a Mula? É o Teus Beleza É, isso aí, ó Ah! Tá lagando Tô travando É o Mundo de Lobo Vai Lobo, levanta aí, velho Ah, mano Que aí, pensando na vida Pensa, tô tendo azar Sério Uhul Eu tô tendo sorte Era uma vez minha ilha Explodiu Pudou Pegar isso aqui, né, gente Porque, né Vai que, né Maçã e tal Beleza Uhul Tá ficando Ó, não vale colocar TNT no totem não, tá Só pra lembrar Tá ficando apertado Tá ficando apertado Panapanapan Opa Uhul Isso aqui é bonzinho, né Vai que não vem nada pra gente Mas também a gente tem tanta luckbox e não vem nada Eu sou a pessoa mais dançarada da minha vida Mas beleza Suave Suave na nave Eu tenho tanta sorte Eu tenho tanta sorte que as TNT destruíram o... O totem Sério O totem Parabéns É O totem não Tô falando Tô falando aquele cheiro A ilha O... O... Eu jurava que você tava na minha ilha já, véi Eu juro que eu ia lhe matar, véi Nossa, real Ah, não Que raiva Ai What the fuck Eu fui parar no lugar nada a ver, véi Juro Já barraquio aqui Você... Ah, meu spawn point bugou Obrigado, Brasil Exatamente Foi o que aconteceu comigo Eu vou de um TP Deixa eu dar TP em você Senhor Deus Beleza, Brasil Tamo junto, tá Ah, meus lobos caem Igual as desgraças lá embaixo Parabéns Eles são burros Já barra o spawn point Pronto Opa Viu, né O negócio não é esse agora Deu o negócio nice Ah, é um bob Um bob é nice Ah, mano Eu tô ficando com raiva de mim mesmo Sério Sai, bob Sai Mano, por que eu tô... Pra tá ver, véi Eu tô... Eu tô fazendo um bagulho Que eu tô voando Eu tô caindo em outro lugar Depois que eu morro Beleza Aqui tá normal É pra mim Não, não é problema Despawn point, não É burrice Minha mesmo Mano, não tem nada Sério Sério Eu tô bem... Ah, não Eu fiz merda Tá Eu nasci Mano Não fez nada pra mim, véi Júlio Mano, eu tô muito triste, véi Sério Tá vindo coisa pra você? Ô, você não tá, véi Tá mesmo? Você tem sorte então na vida Tá, sério Sorte no jogo Azar no amor Vendepill Vendepill Pega Vendepill Vendepill pra você? Sério? Veio Que bom, né? Ah Você viu, foi? Claro que eu vi Ah, mano Você viu, eu Não vi, não Mano Tô bem triste Não tá vindo nada, véi Pra mim Só tenho duas Vendepill Juro Não, só tem uma agora Que você usou Ah Não, eu tenho duas agora Entendeu? Ah, mano Olha isso Ô, gigante Ô, gigante Mano, não tem noção não Eu tô com muito azar Só tem cavalo Só tem dois palha Ele tá aqui na minha ilha Olha, eu brim batata No poço Mano Pá Coda de sonho não, véi Olha isso, teu Não vem nada Ah, mano Ah, mano Eu tô bem triste Só queria vim diamante Ah, mano Não real Tô muito com raiva já, véi Tô muito com raiva Dane-se Dane-se também Ah Ah, não tô com... Eu vou dar muito rage nesse vídeo Ah, mano Devo debugar mais spawn point de novo Tp Não me mata Game mode 1 Ok, ok Ah, véi Eu tô com raiva já Certo Tá dando pra nada Barra spawn point Olha lá Alguém me mudou de zero Spawn point Tô ficando triste, tá? Ó, spawn point é aqui Ó, participação Criu, eu tenho o Caps Quê? O Caps é um chapeuzinho Tá ligado, né? Não, moço dourada Capirouro Tá, é pra você Capirouro Tá fininho Ah, meu Deus do céu E agora, véi? Não tá vindo nada pra mim, não Tá vindo nada, nada, véi E agora? Vou levar Ah, o diamante Pelo menos deixava Eu vou matar o teu Sem nada Tô nem aí Quer ver? Sai! Deixa eu pegar o bloco do diamante Pelo menos Porque eu não tenho nada Cara chato Olha isso Vem um stick pra mim Na Lucky Block Qual a noção disso? Não, é sério Qual a noção? Pessoal, torça pra mim Hashtag, hashtag, hashtag Foca Mas não sou foca Oh! Hashtag foca Oh! 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 Tá de hack Tá de hack Antes de caber aqui, ó Antes de rápido Caber Toma caber, desgraça Você tá muito hack Tá ligado, né? Não pode dar barraquinha em PVP não, tá? Se você tiver de capo lá embaixo Só pra constar Só se demorar um pouquinho Ah, mano Para de ser chato Teus Tá bom Vamos, mano Ai! Ah! Mano, que raiva Mano, Lucas Neto não Não, ó o que tem os arraial Sai daqui, vai Por favor Por favor Por favor, teu Não, mano Eu não tô sem nada, velho Cadê tu? Ai, vai pro inferno Com esses capirotos Ah, mano Cadê tu? Olha, velho Cara chato Vai pra tua ilha Não bota pra barraquinha não, tá? Tem que morrer aí embaixo Eu sei que você não morreu ainda Morri Tá vendo o chat Aí, olha o chat Não, o que isso? Tá roubando Tá roubando Tá roubando Eita, e agora? Ah! Ah! Que? Tá aí, parado E agora, agora eu buguei Ah, lá, lá Se inscreva no canal Oi, Deus Ah, lá, lá Doze Eu acho que ele caiu Não caiu não Você tá aqui no mapa Normal Você tá Deus Aqui, ó Olha pra trás Ó, tô lhe matando, ó Não, sério Bugou pra mim Eu vou lhe matar então, tá? Uh! Morre! Inferno Inferno Você tá me batendo por quê? Eu tentando ajudar ele, ele me matou Beleza Beleza Ficou falando que tava Não posso, não posso, não posso mais agora não, né? Por que não? Não, ainda tem um Nelson de vida aqui Ah, mano, não tem um render pio Ah, eu fui parar na China De novo Barraquinho Deus Sai da minha base Sai Tá me sete aí, rapidão? Timing Set E eu vou ter Eu vou ter Parabéns Eu sou uma chamada Não tem nem filme mais Eu não tenho nada, tá ligado? Acabou tudo já Eu tô bem triste Deus Sai na contenção Mas eu tenho uma coisa surpresa aqui Que ninguém viu ainda Tá na hora do poder O quê? O poder O poder O poder O que é tu? Você não tá no server não, é? Eu caí do servidor Tá, eu tô esperando você voltar Meu Deus O Deus voltou aqui, mano O Deus Tá ficando Ai Vai pro inferno, gigante Vai Isso, vai pro inferno Você caiu, foi? Você caiu lá embaixo Até eu não ganhei Eu caí Não, eu caí Sério Sai, cai Ganhei Eu ganhei Você caiu, gigante E bateu Lucas Neto Não foca Eu ganhei sem Ai, gigante de raca Que drogado Ai, fora Lucas Neto Babaquinha Perdeu Senhor Deus Aqui É Felipe Neto Olha o cara lá Eu ganhei Sem nada Cara com capiroto Cara com armadura E eu Mito Não, foi roubado Não, foi roubado Você viu Você usa o Game Mod Pessoal, vocês viram no vídeo Ele usa o Game Mod Não vem nem com essa Game Mod Game Mod Que cara engraçado Gente Ele é muito engraçado Gente, meu Deus Ele é uma piada Olha o cobo Meu Deus Meu Deus Eu tô muito feliz Na moral Primeira vez Nossa, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Mano Na moral Não veio nada Na minha Lucky Box Não tá ligado Só veio Gato Olha isso Veio 500 mil Lucky Village E ainda tá continuando Vindo Tem bruxa Olha sua mãe Vem aqui Mas não veio nada Juro Não veio um diamante Veio uma maçã dourada Ah, veio diamante agora Lucky Lucky Unluck Veio tudo Agora que eu necessitava Veio Olha isso Tá vindo muito Ah, mano Não se for errar Ah, mano Ganhei Ganhei mesmo assim Fazer o que, né, gente? Até os Os dois é ruim, né? Mano Você não vai ganhar Nem assim, velho Olha Olha o carro de hack Tá, gente? Ele tá dentro de cabelo Ah, eu ganhei Tô nem aí, mano Tô nem aí Pode quebrar Ganhei, ganhei Esse foi o vídeo Ganhei, ganhei, ganhei Se você me matar Mais uma vez Eu não me mago Bom, galera Esse foi o vídeo Se você assistiu, curtir Mas se inscreve Deixa seu like aí Que é muito importante Comenta também Se inscreve nos próximos vídeos E é isso Valeu Valeu E eu Foi Sobrando, amigos E se você achar Tudo na descrição Obrigado Olha, eu vi vocês Beijão Uh